Depois de tantas notícias negativas de redução do rendimento dos CDBs e contas remuneradas dos aplicativos, PagBank baixou de 120% para 110%. PicPay foi ainda pior, de 120% para 105%. Teve também a 99Pay, que saiu de 220% para apenas 100% do CDI. Finalmente tivemos uma notícia positiva, aliás, duas notícias positivas. O Sofisa resolveu voltar o rendimento para 110% do CDI e também o Daicoval, que havia baixado para 105% e voltou para 110% do CDI. A importância é porque esses CDBs, todos eles, têm liquidez diária. São aqueles que você consegue resgatar o dinheiro a qualquer momento. Então agora a gente consegue deixar o nosso dinheiro rendendo mais e ainda tem a possibilidade de utilizá-lo sempre que precisar. Essas ficam sendo, então, uma das melhores opções para a reserva de emergência. E a reserva de emergência tem exatamente essa característica, de render um pouco menos, quando comparado a outros investimentos que você pode deixar investido por mais tempo, porém não tem liquidez diária. Na reserva de emergência, ela precisa de liquidez diária para que você possa utilizar o dinheiro sempre que uma emergência surgir. E as vantagens desses dois bancos não param por aí. Além de serem bancos digitais gratuitos, eles costumam oferecer uma das melhores opções de investimentos na renda fixa, sejam eles pré-fixados, pós-fixados ou ainda atrelados à inflação, ao IPCA. Só para dar um exemplo, no Sofisa você encontra um CDB IPCA mais 7%. Esse é o maior rendimento de um CDB atrelado à inflação encontrado hoje. E com esse recente aumento dos combustíveis, de quase 19% para a gasolina e 25% para o diesel, infelizmente ainda não veremos a inflação baixando. Já no banco da Ecoval, você encontra uma LCI rendendo 12,75%. Como a LCI não cobra imposto de renda, essa LCI rende o equivalente a um CDB de 15,45% hoje. O maior rendimento de um CDB pré-fixado é de no máximo 14,5%. Então, essa LCI também leva vantagem. E se você não é cliente desses bancos, eles dão mais um incentivo. No Sofisa, você ganha R$50,00 de bônus ao abrir a conta com o Comit e investir pelo menos R$1.000,00 e deixar seu dinheiro investido por pelo menos 60 dias. Esse CDB de liquidez de área, infelizmente, não serve para essa campanha. Já no da Ecoval, são R$100,00 de bônus para quem investe a partir de R$10.000,00. E você precisa deixar o dinheiro investido por pelo menos 30 dias. E no caso do da Ecoval, o CDB com liquidez de área serve para dar direito ao bônus. Se for de seu interesse abrir sua conta nesses bancos, deixe o meu convite aqui na descrição. Atualizando a promoção do Sofisa, essa semana, do dia 11 ao dia 18, eles vão estar pagando, ao invés de R$50,00, vão estar pagando R$100,00. É bônus em dobro. Então, se você não tem a sua conta ainda, abra a sua conta com o link que eu vou deixar na descrição para você garantir R$100,00. As regras são as mesmas. Você tem que investir a partir de R$1.000,00. Não vale CDB de liquidez diária, mas qualquer LCI, LCA ou qualquer outro CDB com vencimento maior que 2 meses, você vai garantir os seus R$100,00. Então, aproveita que é só até o dia 18 de março. Para listar mais opções do Sofisa, ele tem CDBs pós-fixados que rendem de 100% a 115% do CDI. CDBs pré-fixados rendendo acima de 13%. CDBs IPCA+, rendendo até 7%. E ainda as CAs que rendem de 95% a 103% do CDI. Já no caso do Daicoval, o leque de opções de investimento é ainda maior. Uma vez que o banco oferece tanto investimentos próprios quanto de terceiros. Com CDBs que vão desde 110% do CDI com liquidez diária a pré-fixado de 13,8% e IPCA mais 6,5%. Além disso, tem a CAs que rendem 12,75% e IPCA mais 4,79% além de outras opções. E por falar no CDB de 110%, hoje ele rende 11,71% ao ano. Quando a Selic subir, provavelmente ela suba 1% na semana que vem para 11,75% e os CDBs do Sofisa e do Daicoval passariam a render 12,81% mais de 1% ao mês. Com R$10.000 investidos, você teria com a nova Selic R$11.057 em um ano, já descontado o imposto de renda. Sendo que o investimento mínimo no Sofisa é de apenas R$1,00 com vencimento em um ano. E no Daicoval o investimento é de R$1.000 com vencimento em 3 anos. E é seguro investir nesses bancos? Sim, além de ser devido ser garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, tanto o Sofisa quanto o Daicoval estão com boa saúde financeira. O Sofisa tem Basileia de 14,7% e imobilização de 10,3% com lucros crescentes ano após ano. Já o Daicoval tem Basileia de 14% e imobilização de 18% com lucros crescentes e bilionários nos últimos anos. Se você decidir abrir a conta em algum deles, não esqueça de usar meu link e garantir o seu bônus. E falar aí pra mim se você já tem conta, se já investe em algum desses bancos e como tem sido sua experiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal se não for inscrito e ative o sininho pra ser informado sempre que um novo vídeo for lançado. Eu sou Daniel Medeiros, educador financeiro aqui do Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de investimentos de maneira simples e descomplicada, pra que você aprenda a investir mesmo com pouco dinheiro. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.